E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e seguinte, manos, eu não sei se é o mesmo canal, mas é o segundo vídeo que eu reajo aí, com esse boom do GTA Trilogy, certo? Esse canal aqui, o cara, acho que foi, ele postou recentemente, é a missão final do GTA Sandras, ele meio que tipo, refez a cena de uma maneira real, eu gosto muito desses estilos de vídeo, eu já vi um vídeo aqui, ele tem vários, vários personagens, tem lá do policial, e é tudo um teaserzinho, dois minutos e tal, eu não vou ver muita coisa, na verdade eu vou ver só esse vídeo aqui, Se vocês quiserem assistir os vídeos, é, os outros vídeos, é só seguir o canal, o canal gringo, lembrando, é um canal americano, mas vamos ver como é que ficou, mano, me parece que é aquela parte do, é a última missão, é a última missão do, é a última missão do GTA Sandras, quando o CJ descobre que o Smoke é o Trailer, Ele sabe onde ele tá, tal, e o engraçado que o cara coloca a mão assim, ó, o CJ tá aqui no meio, desse vídeo que eu tô reagindo, e ele fica com a mão assim, ó, que é a mão do Playstation 2, né mano, aqui ó, CJ aqui ó, Ele vai entrar naquele complexo, na verdade você tem que furtar um carro, um tanque né, um carro blindado lá, um caminhão blindado, Estourar a parede, aí entrar, a missão é bem chatinha, mano, é bem complicadinha a missão, e dependendo dos caras aparecem do, aí ó, o Big Smoke aí jogando, Olha lá, olha os dedos, a mão, é aqui ó, é aqui assim ó, ó, tá ligado, olha lá ele segurando a arma, ó, aqui ó, tá ligado, o dedo não fecha aqui, é Playstation né véi, Playstation 1 né véi, Playstation 1, Playstation 2, é aqui ó, Playstation 2 né, ah, o Big Smoke foi aparecido até véi, tá muito melhor do que esses filmes aí que saem do Resident Evil né mano, Os caras tentando, né, esse último Resident aí, os caras pegaram o personagem, os personagens nada a ver, descaracterizaram todos os personagens, Olha esse colete irmão, é só dar no Bush ali ó, que não dá, o Bush tá desprotegido, Ficou legal cara, o Big Smoke ele é Aí o canal dele ó, eles pegam a arma né, aquela parte, aí depois começa o confronto, tá aqui o mano, como eu disse, vou deixar o canal lá na descrição, se você quiser assistir os outros vídeos, Lembrando também que, aqui ó, tem a parte final aqui ó, que é a parte que depois que você derrota o Big Smoke, eu não vou assistir isso aqui, Se vocês quiserem assistir, fica à vontade, mas ficou legal, o Big Smoke aqui mano, que louco, que doido mano, ficou muito bom né véi, Mas se vocês quiserem assistir, fique à vontade, vou deixar na descrição, lembrando galera que tem alguns vídeos que eu gravei aí recentemente, Como o Dome Aranha lá no Tsunami, Zumbi, dá uma assistida lá no vídeo, compartilha, deixa o like, comenta, que é muito importante, beleza? Bom, vou ficando por aqui, até a próxima, fui!